Vamos falar com o Iago Almeida porque a gente fala de notícias policiais, Iago. Agora sobre crime, é homicídio mesmo ou a polícia ainda investiga esse caso de Camanducaia? A polícia trabalha como homicídio, Maxo. Isso porque Luiz Gustavo Lopes, um jovem de 24 anos, foi morto com pelo menos cinco tiros na zona rural de Camanducaia, aqui no sul de Minas. O corpo dele foi encontrado dentro de um carro, um gol vermelho, que estava estacionado em uma estrada rural que liga ao bairro Bom Jardim. Este corpo foi encontrado lá em Camanducaia na manhã de ontem, domingo, por volta das sete horas da manhã. Mas os vizinhos contaram para a polícia que escutaram tiros durante a madrugada lá no local. Isso por volta das duas e meia da madrugada. Mas eles não acionaram a polícia. A PM, inclusive, solicitou que quem tiver alguma informação ou escutar algum som de tiro para acionar imediatamente a polícia pelo 190 para que dê tempo da polícia realizar os trabalhos. Uma equipe da perícia oficial foi até o local, colheu alguns detalhes ali. Muito sangue estava dentro deste carro e a polícia civil abriu um inquérito para investigar esta morte. Um estojo de revólver calibre .38 também foi encontrado dentro do carro. Ninguém foi conduzido até o momento para a delegacia, mas a polícia militar já levantou dois suspeitos, dois homens de 34 e 41 anos que já estão sendo procurados e até o momento ainda não foram localizados. O corpo de Luiz Gustavo Lopes foi sepultado por volta das cinco horas da tarde desta segunda-feira lá no cemitério municipal de Camanducaio.